Estamos começando mais um Growth Cash, podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente já vai ter um papo sobre o onboarding que vende, como integrar novos membros e aumentar a performance do time de vendas. Para bater esse papo junto comigo, primeiro de tudo, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, co-host do podcast e agora recém-responsável por Revenue Ops na Growth. Tem gente que nem sabe o que é isso, se é de comer, se não é. É bom explicar para que serve o Revenue Ops. Começando por aí. Na maioria das operações, conforme a empresa vai crescendo, você vai estruturando as áreas. Você vai ter ali a área de marketing, a área de pré-vendas, a área de vendas, a parte de operação, o atendimento ali ao cliente. Só que todas essas áreas tendem a trabalhar de maneira isolada, né? Cada um com seus objetivos, suas métricas, a serem alcançadas. Marketing, gerar lead, pré-vendas, agendamento, vendas, fazer as vendas acontecerem e assim por diante. Vamos ir seguindo no meio do caminho. Só que existe uma maneira mais eficiente de trabalhar, que é unificando a visão dessas áreas e acompanhando se efetivamente o que está passando de marketing para pré-vendas é o melhor lead possível, se o que está te passando de pré-vendas para vendas é o melhor lead possível também e avaliando, no final das contas, essa ponta de conversão, taxa de conversão, resultado em cima disso. Só que além disso, essa área também pode ir se estender para o acompanhamento da parte de clientes, ou seja, os clientes que eu estou trazendo são os que me dão mais receita por mais tempo ou não. Então, todo esse estudo, essa área consegue fazer e organizar e depois alinhar todas essas áreas que trabalham aí, cada uma com o seu objetivo. Então, conforme a empresa vai crescendo, você precisa ter cada vez mais alinhamento entre todas as áreas para conseguir aumentar cada vez mais o resultado e ir ajustando a estratégia. Boa, boa. Junto com a gente, Lucas Gaspar, Sales Trainer na Group Machine, é especialista em treinamento e desenvolvimento de time comercial. Já treinou mais de 300 profissionais da área comercial, impactando em aumento de mais de 104% no faturamento. Seu lema é Vendedores Treinados Transformam Empresas. E aí, Luquinhas? Fala, galera. Muito prazer. Que bom estar aqui novamente, né? A volta dos que não foram, mas muito feliz, muito feliz pelo convite. Vamos bater um papo, vamos explicar para a galera como é que treinamento pode fazer eles aumentarem o faturamento, gestão e eficiência do time. Vamos embora. Agora tem um ponto importante, né? De nada adianta você ter time de venda se você não tiver um bom CRM. É um CRM que te ajuda a gerir as oportunidades, ter métricas para você saber onde você tem que capacitar o teu time. E a gente tem uma promoção especial para a galera que acompanha o Growthcast, né, Léo? Sim, com certeza. A gente tem uma parceria com o Pipe Drive, né? A gente fez essa parceria pensando especificamente na nossa audiência e como ajudar vocês a venderem mais, tá? Então, tudo que a gente fecha de parcerias, de patrocínios, está muito ligado a essa ponta de ajudar a nossa audiência a vender mais. E nessa parceria, o que a gente conseguiu aqui para vocês? Cara, 30 dias gratuitos de uso da ferramenta. Você pode ir lá, se cadastrar, usar gratuitamente. Vai aparecer aqui um QR Code aqui na tela, se você estiver vendo pelo YouTube. Caso você esteja no Spotify, vai ter um link ali para você clicar e se cadastrar. Você vai usar gratuitamente durante 30 dias. Caso você veja que faça sentido manter na sua operação e provavelmente você vai ver que vai aumentar o seu resultado, você vai ter 20% de desconto no primeiro ano pelo nosso link. Esse link é exclusivo, então aproveita. Eu tenho um convite importante para fazer para você. Se você tem um desafio e gostaria de aumentar suas vendas, ter mais previsibilidade, ter uma equipe comercial que bate meta todos os meses, eu vou realizar um treinamento 100% gratuito, terça-feira às 19 horas. Nele eu vou te mostrar como é que você monta processos, como é que você desenha estratégia, como é que você recruta e como é que você aumenta a maturidade da tua operação comercial. Por consequência, colocando mais dinheiro no bolso, com mais taxa de conversão e mais lucratividade. Aqui na descrição desse episódio tem um link para você se inscrever. Se você estiver assistindo isso, vai aparecer um QR Code. Então, nesse QR Code, eu estou te esperando terça-feira às 19 horas para a gente revolucionar a sua operação comercial. Bom, entrando no tema onboarding. Antes da gente falar sobre importância e tal, vamos classificar. Luquinhas, o que é onboarding e o que é onboarding em vendas? Legal. O onboarding, basicamente, é você ter uma estrutura, um passo a passo, uma trilha para você recepcionar aquele seu colaborador na sua empresa. Então, não necessariamente somente o onboarding em vendas, mas tem o onboarding em marketing, no financeiro, no RH, inclusive o onboarding cultural, que a gente tem aqui na Group Machine, é basicamente uma estrutura clássica para você conseguir recepcionar bem aquele seu colaborador e entender como é que funciona, tanto a parte de cultura, quanto a parte técnica, quanto a parte operacional. Já em vendas, não é muito diferente disso. Mas, em vendas, a gente intensifica ainda mais treinamentos, simulações, teoria na parte técnica, na parte de você pegar livros e ler, cursos, enfim. Então, a gente se ainda especializa ainda mais naquele período, naqueles semanas ou meses, dependendo da complexidade do produto, do que você vai vender, a gente intensifica em uma trilha de aprendizado, conhecimento, para que ele consiga ter mais performance. É assim, é muito comum, cara, já sim, eu já vi muita operação em que o empresário contrata o vendedor, dá um telefone para o vendedor, dá um login e senha no Pipedrive ou no CRM lá que ele usa e fala, se vira. Espera que ele consiga vender. E reclama que o vendedor, putz, está fazendo besteira, não está convertendo, não está tendo resultado. Você chegou em uma nova empresa, cara, quais são os dados que eu preciso para o contrato? Como é que eu faturo o cliente? Quais são as informações? Quem é o cliente? Como é que o meu produto ajuda esse cliente a resolver o problema? Então, sem a prática do onboarding, o que acontece é que a maior parte dos vendedores não conseguem nem performar, o que dirá sair do onboarding. E o termo em inglês onboarding, ele tem a ver com, é igual como se estivesse embarcando, entrando num barco, entrando num avião. Então, o onboarding tem por objetivo garantir que a pessoa entre no avião ou entre no barco da maneira correta, sem deixar, por exemplo, que coloque o cinto de segurança, ou que deixe a cadeira reta. Então, tudo isso impacta. E, Léo, indo pela perspectiva de otimização, de operação, o que você percebe da importância do teu onboarding, até mesmo do que a gente tinha com o time de vendas antes, e que a gente tem agora com organização e processo? Então, existem alguns pontos que a gente pode avaliar. Por exemplo, hoje a gente tem um tempo de rampagem menor entre os closers. Eu acho que o Luquinhos vai poder até trazer uma informação mais precisa em relação a isso. Mas é perceptível que o close sai do estágio, cara, não sei vender, não sei fazer o processo em si, para o estágio estou vendendo muito mais rápido do que anteriormente. Isso aí dá para perceber claramente. Uma outra coisa é essa facilidade que a gente tem maior de expansão de time. Eu lembro que antigamente a gente tinha uma dificuldade bem maior para conseguir expandir o time, fazer rodar e ter um resultado positivo ali na ponta de receita, que a gente sempre está olhando isso, do que hoje. Hoje a gente tem um processo mais alinhado que faz isso ocorrer mais facilmente. E aí, cara, quando uma pessoa entra em uma empresa, você tem que entender que é muita informação. Aí você tem que dar acesso de ferramenta para essa pessoa. São várias ferramentas diferentes. Ela tem que entender como funciona a estrutura dessa empresa, quem são os pares de trabalho, quem é o seu líder direto, qual vai ser a rotina nova dela. Tem todo um processo que ela precisa entender. Se não tiver o processo de onboarding, ela vai entender como funciona isso. Só que isso vai demorar muito. Por quê? Ela vai no dia a dia ali, vai os dias passando, ela vai vendo o que está acontecendo e vai absorvendo. Ah, isso aqui eu já entendi que eu não devo fazer dessa maneira, ou devo fazer assim. Acesso de ferramenta tal, eu tenho que pegar com fulano, já entendi. E a pessoa vai entendendo aos poucos. Mas esse processo dela entendendo sem estar tudo organizado, leva muito tempo. Ela não consegue acelerar. Por exemplo, trazendo um exemplo mais claro. A gente hoje tem um produto que é o demanda infinita, que é um produto mais barato. Eu percebo claramente, quando chega um vendedor novo e entra no processo de demanda infinita, a velocidade dele de entendimento do produto, velocidade de processo, de acompanhar o processo de agendamento, receber reunião, fazer a rampagem de vendas, está muito mais rápido. Entrou um novo agora recentemente, não levou nem dois dias e já estava conseguindo fechar a venda. Então, assim... Inclusive, para quem está assistindo o podcast, é um aviso importante. Eu vou fazer um treinamento de cinco dias, chamado Desafio Demanda Infinita. Nesse treinamento, eu vou te dar acesso a um passo a passo, para você gerar uma grande oportunidade de demanda qualificada e conseguir converter pelo menos 30% dessa lista fria. Para quem está assistindo pelo YouTube, vai aparecer um QR Code na tela. Para quem está ouvindo pelo Spotify, vai ter um link na descrição do episódio. Entra para o Desafio Demanda Infinita, cinco aulas comigo. Eu deveria te cobrar por isso, mas vou te dar gratuitamente. Aproveita. Boa. Cara, e um ponto interessante que você falou, Léo. Alguns vendedores, quando chegam aqui na Growth e se deparam que, não, você não vai pegar o telefone, não vai entrar numa reunião de vendas diretas, você vai primeiro parar e estudar. Às vezes, acaba ficando um pouco assustado, porque nas antigas operações, ninguém faz isso. A galera chega lá, entende como é que é produto, entende para quem está vendendo e coloca essa pessoa na reunião para poder vender ou para poder prospectar. Só que a realidade é o seguinte, o onboarding, ele bem feito ou mal feito, ele impacta não só no faturamento, mas impacta no turnover, impacta na eficiência, ele impacta em quanto o teu time está engajado com as atividades que a sua empresa propõe. Então, tem muitas coisas que o onboarding, ele acaba impactando. E uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas, uma vez eu estava, agora mesmo estava conversando com um colaborador aqui da Growth e falei que um dos estudos que tem nessa parte de onboarding, é que isso impacta em até 60%, a permanência do colaborador dentro da empresa, ou seja, diminui o turnover. E ele falou, cara, como é que isso acontece? Pensa comigo, chegou um colaborador novo aqui na empresa. E aí, ele não entende o que a Growth faz, que a gente tem um nível de complexidade, de estruturação de processos, não sabe como é que funciona nada disso, não sabe como é que mexe em um CRM ou algo do tipo e coloca ele para operacionalizar ou prospectar direto. Aquela pessoa ainda não tem um domínio técnico do que é um spin selling, do que é um GPCT, do que é gatilho mental, do que como quebra uma objeção e ele começa a tentar bater em pedra para tirar água, não consegue, não consegue, fica frustrado, se irrita, às vezes vê uma oportunidade melhor e vai para outra empresa. Ou seja, aquela pessoa se frustrou ao nível por não ter um conhecimento necessário, ela acaba trocando de oportunidade. Então, uma das técnicas de você reter bons talentos, principalmente na área comercial, além de desafiar essas pessoas, é dar a base para que ela não só sinta desafiada, mas que ela sinta desafiada e capaz de concluir aquilo também. Isso é um ponto muito importante de ser comentado quando a gente cria uma trilha de onboarding. Legal. Agora, descendo, sou empresário, sou empreendedor, vou passar por um processo de expansão do meu time, vou contratar mais vendedores e preciso estruturar e organizar o meu onboarding. Até mesmo antes de eu ir para a atividade, Albert Einstein falava que se ele tivesse uma hora para resolver um problema e fosse destruir o mundo, ele ia passar 50 minutos tentando estudar o problema e os últimos 10 resolvendo. E eu acho que esse é um desafio que a gente tem no Brasil, de a gente conseguir planejar um pouco mais antes de executar. Cara, quais são, na opinião de vocês dois, e aí eu não sei quem quer puxar primeiro, quais são os principais desafios quando a gente fala de organizar um onboarding? Na minha visão, eu vejo que existe a questão de você ter uma estruturação desse onboarding, mas também de manter ele atualizado. Eu vejo que, às vezes, você constrói um material, você constrói um processo, você monta esse processo, mas dependendo da área do setor que você está da empresa, esse processo ele precisa se manter sendo atualizado por alguém, fazendo funcionar da mesma maneira. E se isso não tem uma recorrência para ocorrer, alguém responsável, acaba ficando muito desatualizado. E aí a pessoa, quando ela entra, ela vai ver, ah não, mas isso aqui já não está dessa maneira. Então, gera alguns problemas. Esse é um ponto que eu vejo que é mais frequente, por exemplo, na ponta de marketing. Na sua visão, Lucas. Cara, concordo muito com o que você, tanto atualizar quanto, de fato, mapear problemas. Porque, assim, o que eu fiz quando fui mapear um onboarding aqui da Groove Machine? Antes de começar a criar slide, criar PPT, criar qualquer coisa ou algum tipo de treinamento, eu parei e analisei o que eles sabem, o que eles não sabem em referente à Groove Machine. O que eles sabem, o que eles não sabem em relação à transformação, ao impacto que a gente gera. Eles têm uma noção clara de como é que funcionam os produtos, o meu funil de vendas como um todo. Então, o meu primeiro tópico, quando eu fui montar um onboarding, é o que é necessário aquele colaborador, sendo um vendedor ou um pré-vendedor, ele ter de conhecimento, tanto teórico, quanto técnico, quanto operacional. Então, eu fui lá, cara, ele precisa saber mexer no CRM. O que ele precisa saber mexer no CRM? É preencher com as informações corretas, agendar uma atividade? É ele conseguir, em conhecimento técnico, saber framework de vendas, objeções? Então, tudo isso eu fui mapeando e entendendo o que um vendedor de alta performance que já estava na Groove tinha e o que ele precisava ter para chegar lá. E, consequentemente, com esse passo a passo criado, com essa visualização clara do que cada colaborador que entrasse na Groove teria que ter de conhecimento, aí sim, eu fui fundamentando isso em aulas e metodologia para que a gente conseguisse organizar isso em uma boa trilha para que a pessoa pudesse ter esse conhecimento. Então, acho que o principal ponto, antes de partir para a execução, antes de partir para a mão na massa, criar uma planilha ou criar algum slide ou agendar uma reunião de treinamento é o que você quer que esse colaborador tenha de conhecimento. Senão, se você não sabe onde ele quer chegar, dificilmente você vai chegar lá. É como se fosse você andar no meio da rua sem nenhum GPS, sem nenhum caminho. Você vai andar, andar, andar e não chegou a lugar nenhum. Então, o objetivo de ter esse treinamento e desenvolvimento é você ter um norte e um direcionamento exatamente aonde que aquele colaborador chegue. Cara, uma coisa que eu bato muito na imersão é que para o onboarding dar certo, tem que ter uma visão muito clara de quem é o perfil de cliente ideal. Porque de acordo com a característica do cliente, eu vou abordar esse cliente de uma forma diferente. E aí, eu gosto sempre de dividir a construção do onboarding entre, tipo, produto, o que a gente vende, o que é a empresa, quem é o cliente, processo, qual é a nossa metodologia, como é a nossa abordagem, quais são os nossos templates, quais são as ferramentas que a gente utiliza e prática. Cara, como você alimenta cada etapa do CRM, como é que você muda, quais são as automações, quais são os e-mails que a gente está utilizando, quais são os templates. Para mim, tipo, passar por uma formação onde a gente permeia esses três pontos, olhar para fora, olhar para dentro e olhar para o processo é o que vai fazer o vendedor performar em menos tempo. Porque no final do dia o nosso objetivo é esse. A gente, cara, se a gente olhar para trás, velho, tipo, quantos vendedores passaram pela Growth até a gente conseguir montar o time que a gente tem hoje. A gente sempre tinha um vendedor performando. A gente trazia, sei lá, quatro vendedores. Um performava, três a gente mudava. Daqui a pouco trazia mais um. Aí conseguimos ter dois. Ter, tipo, o time todo performando que a gente tem agora, pelo menos 80% do time performando que a gente tem agora, é uma parada muito rara. É difícil de ser feito. E até mesmo conseguir achar um perfil que a gente replica, que a gente reproduz e que a gente escala. Eu acho que ali está o grande desafio. Cara, indo para o nosso próximo tópico, ferramentas e técnicas para um onboard eficiente. O que a gente tem de ferramenta e o que a gente está usando de técnica dentro desse processo. Acho que a primeira ferramenta, né, Léo, você pode falar, que é o nosso CRM. Sim, hoje a gente tem o HubSpot. A gente fez uma migração recente. Galera, morre de saudade até hoje do Pipedrive. Me fala. Pois é. É, porque assim, são ferramentas com propostas diferentes, até para o público entender. O Pipedrive, para empresas que estão em um importe menor, cara, funciona super bem. É muito usual. Inclusive, a propaganda, a forma como eles divulgam a ferramenta, é justamente esse o ponto forte. Porque, cara, a nossa ferramenta é simples de entender, fácil de utilizar ali no dia a dia. E os vendedores, quando eles se adaptam, né, eles percebem isso. Que, cara, realmente é muito mais simples de entender. Já o Hub, ele é uma ferramenta muito mais robusta, muito mais complexa estruturalmente, quando você para para analisar. Porque o Hub, ele não é só a área de vendas em si. Ele tem também as outras áreas da empresa integradas dentro do software. E tudo isso se comunica. A vantagem disso tudo se comunicar em uma ferramenta só, é que você consegue gerar relatórios, você consegue gerar dashboard, a depender do nível da sua criatividade. Você consegue criar muita coisa e analisar muita informação de maneira mais simplificada. E conforme a empresa vai crescendo, essa quantidade de dados vai evoluindo. E isso é uma coisa muito importante, porque senão daqui a pouco você vai estar baixando planilha de um milhão de linhas e vai querer fazer um dash dessa planilha de um milhão de linhas. Você vai sofrer para fazer isso. Já com o Hub, você consegue fazer isso de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. E tirar os insights que você precisa para você ter assertividade ali na ação de cada área da empresa. Então assim, cara, primeiro o HubSpot, todo vendedor, no caso quando entra na Growth, ele tem que aprender como funciona o HubSpot, o que existe, como funciona a interface em si, o que tem ali em cada interface que aparece, o que ele tem que preencher, o que ele tem que informar ali de dados, colocar de informação, como funciona o andamento das oportunidades dentro do funil. Hoje já tem um funil construído ali, para que ele consiga fazer o processo de vendas em si. Complementa, Lucas? Boa. Assim, eu acredito que a tecnologia de fato é algo muito importante para desenvolver o colaborador. Só que qual é o ponto que eu sempre levanto como um ponto de atenção? O que faz, por exemplo, vamos olhar para o mercado do futebol. O que a gente faz, por exemplo, para um jogador que está aqui no Brasil, muitas das vezes não está performando tão bem assim, mas ele vai para a Europa, ele vai lá e performa para caramba. Ele é exposto a um nível de treinamento, de tecnologia, de acompanhamento muito próximo, para ele poder conseguir entender, estudar os concorrentes deles, outros times, e aumentar a performance dele. Então, a tecnologia é importante. Mas se eu coloco, por exemplo, ali um jogador que é meio manco, ele não vai conseguir se tornar um Cristiano Ronaldo da vida. Na forma que se eu coloco em vendas, um vendedor que às vezes tem, ou um pré-vendedor que tem uma dificuldade na fala, tem uma dicção meio enrolada, é gago, é difícil conseguir fazer isso. Então, a tecnologia poder controlar, poder conseguir fazer com que ele tenha mais performance, eficiência, e a gestão também conseguir visualizar isso, é muito importante. Mas que o principal tópico, quando a gente vai falar sobre contratar um pré-vendedor, ou até mesmo fazer essa recepção dele, é se atentar primeiro na soft skill que ele tem, se ele realmente conseguiria desenvolver outras habilidades mais técnicas posteriormente. E beleza, ele é capaz, cara, agora eu vou desenvolver em cima de metodologia, tanto de vendas quanto de produto. E aí, sim, a gente vai entrar um pouco melhor em cima da tecnologia do HubSpot, eu desenvolver alguma plataforma de treinamento e acompanhamento, enfim, existem milhares hoje que você pode controlar, ou até mesmo você conseguir desenvolver aquilo ali armazenado no Google Drive da vida. Mas o importante é como é que você consegue criar um padrão de conhecimento e trilha para que aquela galera consiga replicar. Porque foi o que o Thiago falou, até a gente conseguir chegar num time comercial que pudesse replicar, foi difícil. A gente teve que adaptar script, adaptar um pouco melhor como funcionava cada treinamento, cada abordagem de pré-vendas, para a gente conseguir chegar num time que entrega meta, que entrega performance. Então, acho que o principal ponto é qual vai ser a metodologia e quem eu estou contratando. Depois disso, ferramenta de acompanhamento e desenvolvimento do time. Cara, assim, eu queria separar entre vendas e pré-vendas, cara, porque a gente tem um grande desafio de conseguir fazer um encaixe. Aqui na Growth, só para a galera que acompanha a gente entender, a gente tem na nossa área de marketing, que gera lead, faz investimentos, produz conteúdo, tem muito conteúdo aqui, tipo, cara, vindo do podcast, vindo do YouTube, vindo das lives. Esses leads gerados caem para um time de qualificação e pré-vendas, que é a estrutura da Yasmin, eles são responsáveis em qualificar os leads e agendar as uniões e depois passar para o time de vendas, que, por sua vez, vai conduzir o processo comercial e fechar a venda. A gente tem feito muita evolução, cara, em todas as pontas, mas, Léo, particularmente, tanto todos os dois, perceberam que tinha muito gap na ponta de pré-vendas. E vocês ambos já falaram. Então, assim, o que você pegou de problemas dentro de pré-vendas e como é que a gente está corrigindo isso agora, principalmente com a chegada dos novos pré-vendedores? Legal. Cara, assim, dentro, só um parêntese, mais em relação ao processo ou em relação à metodologia de trabalho? Cara, vamos pensar no resultado em si. Legal. O que está roubando o resultado? Cara, o que eu analisei junto com a Yasmin, líder de pré-vendas, que mais impactava no resultado de pré-vendas é, eu percebi que os pré-vendedores que, dentro da estrutura clássica que a gente tem, de uma abordagem, uma ligação, abertura, investigação, demonstração de capacidade e obedição de compromisso. Dentro dessa estrutura, todos os pré-vendedores que gastavam menos tempo investigando, eles tinham a probabilidade de ter no show na reunião seguinte de vendedores. Então, eu identifiquei que, quanto mais o meu pré-vendedor, ele entendesse necessidade, ele entendesse a dor, ele entendesse o motivo pelo qual ele se interessou em falar com a gente, ou pelo qual motivo ele levantou a mão para poder ser abordado pela Group Machine e resolver algum desafio, algum problema, quanto mais ele entendesse isso, a probabilidade de ser show e no show, ou ter venda no final disso tudo, era muito maior. Então, eu percebi que, dentro dessa estrutura, do que faltava para o time de pré-vendas ainda performar mais, lógico, tem muitas coisas que a gente teve que ajustar para poder conseguir fazer um time que bate meta. Mas a principal que eu analisei de correlação é essa. Quanto mais o meu time de pré-vendas se dedica em descobrir o porquê, aquele cliente tem uma dor e tem uma necessidade, ele conseguia ter mais resultado. Tanto em agendamento, quanto em taxa de aceite do vendedor, quando até mesmo em venda. Legal, legal. E você, Léo, quando você começou a ouvir ligações, e sentar lá no meio da galera, o que você viu que estava pegando? Estava gerando problema e fricção na etapa de qualificação? Então, hoje a gente tem um processo que roda da seguinte maneira. Ou seja, a oportunidade cai em pré-vendas e ela vai avançando dentro da cadência. A cadência tem os dias de contato, follow-up, tem todo esse processo que ocorre. Só que esse volume é um volume que cai constantemente, muito grande. Inclusive, por exemplo, o que eu passei a analisar? A forma como está distribuído esses leads influencia muito no resultado final. Como assim? Explica melhor isso. Explicando melhor, no mês passado, começo do mês especificamente, teve dois SDRs que eles receberam um volume de leads consideravelmente maior do que os outros SDRs. Por quê? Então, a distribuição do Hub, que é o que a gente usa, é automática. Dentro da unidade de serviço, tinha dois SDRs alocados. E dentro da unidade de imersão, que é outro produto nosso, tinha mais SDRs alocados. E aí, caiu bastante leads de serviço. Então, acumulou atividade para esses leads e SDRs fazerem. Eles fizeram as atividades, só que batendo no que o Lucas falou, de maneira um pouco menos consultiva, um pouco menos eficiente. O que aconteceu? A taxa de conversão deles caiu ali na primeira, segunda semana do mês passado. Eu identifiquei isso ali na primeira semana, falei com a Yasmin, ela fez um treinamento com o time para poder redistribuir, porque nem todo o time estava apto a fazer essa abordagem dessa unidade. E aí, ela corrigiu isso da segunda para a terceira semana. Isso dobrou o número de agendamentos que a gente estava tendo. Caraca, dobrou. Dobrou. Com a mesma quantidade de leads? Com a mesma quantidade de leads. A gente estava perdendo muito lead devido a esse capacidade do SDR de fazer. Não é que o SDR deixe de fazer, geralmente ele faz. Só que ele não faz exatamente da mesma maneira, com a mesma qualidade. Então, esse é um dos pontos ali que eu observei. É uma coisa que você tem que estar sempre olhando. Como é que está a distribuição dos leads para os SDRs e como é que está a taxa de conversão. Então, esse foi um dos fatores ali que eu observei. Cara, um segundo fator, que é uma coisa que eu já estou observando mais recentemente, que é dentro desse mês, são as outras oportunidades de trabalho. Hoje, a gente gera muita demanda pela parte de marketing, mídia. A gente tem mídia rodando o tempo todo. E, cara, está sempre caindo o lead ali. Então, a expectativa de todos os SDRs é que vai cair mais um lead aqui para eu trabalhar. E é isso aí que eu estou fazendo. Só que existem outras oportunidades que podem ser trabalhadas. Por exemplo, a reciclagem. O que é reciclagem? É, cara, todos os leads que passaram no funil, nos meses anteriores, se já tem um tempo considerável, você pode voltar a entrar em contato com esses leads. Principalmente se a perda foi por prioridade. Foi um lead que, naquele momento, não era o timing correto para ele, mas que futuramente talvez fosse. Esse é um dos fatores que pode ser trabalhado. E aí, batendo com a líder da área, eu observei um ponto específico. Cara, não tinha uma meta de produtividade para reciclagem. Cara, tão ocioso, vamos lá, vamos trabalhar um pouco a ponta de reciclagem. Mas não tem um objetivo, não tem uma meta, não tem um número. É uma coisa que a gente começou a mudar agora, finalzinho do mês. Por consequência, a gente deu uma rampagem absurda já no número de agendamentos, por exemplo, dessa frente. Uma outra frente que a gente está usando agora, o Hub em específico para isso, que é uma oportunidade que provavelmente a maioria das empresas tem, é que nem todo lead precisa necessariamente levantar a mão em um formulário para virar um agendamento. Existem algumas tendências de comportamento que você pode mapear para passar para pré-vendas. Se essas tendências de engajamento, a pessoa está tendo muito contato com a sua marca, a ferramenta faz isso, você consegue identificar isso. Estão positivas? Significa que talvez você possa passar esse lead para pré-vendas. Claro, se ele tiver o perfil que você quer, está dentro dos critérios que você tem de qualificação e também está engajado. A chance desse cara virar um agendamento, virar uma reunião é muito alta. E uma outra coisa que eu identifiquei é que às vezes quando o cara já passou pelo... Aí é um último ponto só para fechar. Quando o cara já passou pelo nosso processo de venda e já fez todo o processo em si ali, geralmente ele não está aplicando novamente no formulário. O que isso quer dizer? Como assim? Explica melhor. A gente hoje tem um fálico especialista que é onde a pessoa recebe anúncio, ela pode ir lá aplicar de novo, etc. Se ela já passou pelo nosso processo de vendas completo, do começo ao fim, e não virou uma venda, foi perdido, grande chance de lá na frente esse cara virar uma venda. Se a gente entrar em contato com ele. Se a gente não entrar, não vai virar. Só que ele não vai levantar a mão necessariamente lá na parte de anúncio, nas coisas que ele fica vendo ali de formulário novamente. Por exemplo, um dos agendamentos que a gente vê e que provavelmente vai virar a venda esse mês, que é uma empresa de software, está faturando ali em torno de 6 milhões ano. Foi esse cenário que aconteceu com essa pessoa. Ela levantou a mão uma vez, passou por todo o nosso processo de venda. Naquele momento ali, ela entendeu que não fazia sentido para ela fechar. Não fechou, foi perdido. Esse lead, ele continuou recebendo nossos anúncios ali, de tempos em tempos. Recebia nossos e-mails, interagia e tal. Mas ele não levantou mais a mão. Ele não se cadastrou mais no formulário de fábrica especialista. Só que por esse padrão aí de passar para pré-vendas, pelo engajamento, etc. O SDR ligou, falou com essa pessoa. A pessoa entendeu. Ah, cara, eu já passou um tempo que a gente entrou em contato, já falei. Já apliquei várias coisas aqui na minha empresa. E não sei se eu estou crescendo o tanto que eu poderia. E aí o SDR fez uma abordagem construtiva, etc. No fim das contas, esse cara voltou para o nosso processo de vendas. Está lá na última etapa de fechamento, já praticamente. Grande chance de fechar o contrato. E a provocação que fica para a galera que está ouvindo é assim. Quantas vendas você não está perdendo por não ter esse processo? Não explorar a base. Não explorar a base. E aí, cara, esse é um ponto muito importante. Porque assim, se você ficar só olhando para a ponta de geração de demanda, e alocar todos os SDRs só para os novos leads que estão entrando, você não vai trabalhar as outras etapas. E aí, se você não trabalhou nas outras etapas, você vai gastar mais dinheiro do que você precisaria para gerar o mesmo número de vendas. E aí, eu queria puxar o aspecto cultural. Eu até fiz um post hoje no LinkedIn, falando sobre o aspecto cultural. Aí vem aquele momento polêmico. E eu falei que é muito comum o empresário não achar importante encaixar a cultura com a operação. Ah, cara, cultura, cultura... Não, parece uma coisa meio etérea. Mas eu lembro de uma época na Growth, não sei se você lembra, que tinha uma galera, que a gente trazia muita galera de um tipo de faculdade específica, que inclusive o Léo estudou, não foi convertido nela. Galera que tinha um bom raciocínio lógico, tinha uma capacidade boa, mas que tinha baixo alinhamento com as coisas que a gente defendia dentro da empresa. E aí, eu lembro que eu estava andando lá no escritório do centro, e aí me passa um cidadão com um adesivo no peito de um ex-presidiário, sabe? Não vou falar quem é, não. Então, não ser cancelado, né? Não ser cancelado, mas... Só esse quartinho pode ser, mas... Sabe que esse corte já é o suficiente, né? E, assim, cara, a Growth, independente de eu ser esquerda ou seja direita, por mais que eu sacaneie muito a galera do home office, nós somos apartidários, nós não somos uma empresa política. Nós até temos os nossos princípios de valores, precisamos pela ética, pela honestidade, pela valorização do cliente, a gente acredita que vendas é um instrumento de libertação e isso faz com que as empresas prosperem, mas a gente não negocia. Não vamos ficar fazendo campanha política para a partida A ou para a partida B. A gente sabe que qualquer um dos dois que estão lá em cima só ferram a gente, né? E, Luquinhas, como que o empresário, como que o líder de vendas, como que o gestor encaixa a cultura com o onboarding e onde que essas duas coisas se falam? Cara, acho que a cultura da empresa impacta totalmente e a cultura do gestor impacta totalmente na performance daquele time comercial. Eu entendo que, cara, a gente fica falando muito sobre o home office, o Thiago brinca muito sobre o home office, mas a verdade é que quando eu entrei na Growth, eu entrei ali, eu tinha acabado de chegar no finalzinho da pandemia, era meados de 2020, quase final de 2020 ali. E, na época, a pessoa que era meu líder, ele falou assim, cara, você tem duas opções, você pode realmente ficar de casa e não tem problema nenhum, mas você pode vir aqui presencialmente, estar com a gente todo dia, porque eu tenho certeza que a sua curva de aprendizagem vai ser muito maior. E aí, eu falei, cara, muito menor, perdão. E eu falei assim, cara, verdade, eu vou estar lá presencialmente e ver como é que vai ser. E, realmente, cara, comecei a estar presente, comecei a estar com a galera, comecei a estar com o time, comecei a estar com o Thiago, entender, ver as gravações, ver como é que funcionava a venda, não sei o que, Ana, opa, peraí, realmente, meu conhecimento técnico, cultural começou a aumentar. Então, eu falei, cara, se eu estou presencialmente, eu consigo ter a minha curva de aprendizado diminuída. Então, o que a cultura tem a ver com isso? Cara, eu tenho um time de vendas que não troca ideia, que não troca informação, que não se ajuda. Como é que eu vou conseguir fazer que o meu time seja um time de alta performance? Aqui, a gente tem uma mesa onde todos os vendedores ficam ali reunidos e pré-vendedores reunidos. Cara, em reuniões, às vezes, onde o vendedor está falando assim, cara, eu não sei muito bem isso, se eu não sei tirar essa dúvida, eu tenho que ver com o meu gestor. Às vezes, se eu estou ouvindo ali, eu já vou direto na nossa comunicação ali no WhatsApp, mando para ele, ó, é assim, 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 assado. Ele, opa, cara, lembrei, é assim que se faz. Ele já consegue quebrar aquela objeção, não deixar para depois. Então, a cultura, como eu vou colocar dentro da minha área comercial, reflete o quanto eu tenho de resultado. Então, eu não estou falando sobre, como o Thiago falou hoje, até nos resultados dele, não é que o home office dá errado ou dá certo, não é isso, mas qual que é a cultura onde você quer chegar? E eu falo isso, por exemplo, a gente adotou aqui uma nova cultura que é a divisão de times. Cara, a gente começou a adotar o time Titãs e o time Legends. A gente mediu o time de vendas em dois times diferentes. O resultado da galera que estava chegando atrasada foi começar a chegar no horário, porque se a galera chega atrasada, perde ponto, se a galera chega no horário, ganha ponto. A gente começou a colocar uma pontuação para caso a pessoa não preenchesse o CRM da maneira correta, ele perdesse ponto, mas se preenchesse, ele ganhava ponto. Ou seja, essa gamificação do dia a dia, essa competição entre um time e o outro fez com que eles tivessem mais comprometimento com o resultado. Agora, se isso está acontecendo quando a pessoa está de casa, home office, não ia ter como. Então, a galera está se ajudando. Então, a cultura que você deixa com que o comercial tenha é o que impacta no seu faturamento. Se você tem uma cultura forte comercialmente falando, você vai vender mais, vai ter um time de alta performance, vai conseguir ter mais gestão, mais eficiência. Agora, se eu tenho uma cultura comercial fraca, possivelmente, a primeira empresa que vier e tiver uma cultura comercial forte rouba esse melhor vendedor de você. E, Léo, o que você sente que a cultura impacta no resultado final? Cara, eu vou falar aqui de pré-vendas especificamente. Uma coisa que eu tenho acompanhado bem próximo hoje são essas outras cadências, esses outros modelos de prospecção que eu fui criar junto com a Yasmin, que é a lida de pré-vendas. E uma das coisas que eu acompanho ali não é exatamente o número de agendamentos, mas sim o número de atividades feitas por dia. Sim. E, cara, a cultura é essencial nisso, porque assim, vamos lá, você quer bater uma meta ok, a sua execução pode ser ok. Mas se você quer bater uma meta audaciosa, você precisa de uma execução audaciosa. e olhando para o time de pré-vendas, cara, todos eles abraçaram de, cara, vamos trabalhar, vamos fazer esse negócio acontecer. O número de atividades no software que eu vou acompanhando diariamente quintuplicou. Consequência, o número de agendamentos também aumentou. Então, é muita execução. Olhando principalmente para pré-vendas, cara, é ligação que precisa ser feita, é mensagem que precisa ser enviada, é e-mail que precisa ser enviado, é follow-up, é ver se o lead apareceu na reunião, se não apareceu. E muitas vezes eu vejo que eles levantam, vão ali, falam com o vendedor para saber se a reunião foi boa, se não foi boa, para pegar feedback, para ver como melhora. E essa preocupação faz muita diferença no resultado final ali, que é quanto eu fechei de receita no final do mês. E aí, se você tem um time que não está preocupado com esse nível de execução e que isso está correlacionado com a cultura também, de certa forma, o seu volume de agendamento vai cair, se o seu volume de agendamento cair, seu volume de vendas vai cair por consequência. E a mesma questão de execução também existe em vendas. Por exemplo, no mês passado a gente fechou 5 milhões em vendas. Estava projetado que a gente fecharia 5 milhões em vendas? Não. Estava projetado que a gente fecharia um volume um pouco menor, mas no meio do caminho o João falou, cara, eu acho que a gente consegue bater 5 milhões. Vamos correr atrás de fazer 5 milhões. E todo o time comprou a briga, vamos correr atrás de fazer 5 milhões, vamos correr atrás. Vamos ter que fazer uma força extra, vamos ter que buscar aí outras formas de conseguir chegar nesses 5 milhões. e foi batido, mas foi no último dia do mês, fazendo live, o Thiago entrou, fez uma live, ajudou o time, fez algumas ligações, eu passei alguns contatos para alguns vendedores. Você fechou venda, né? Fechei venda, fechei venda, inclusive. E, cara, isso é cultura, se você não tem essa busca por fazer um extra, um extra mile, você não vai conseguir atingir objetivos maiores muitas vezes. E isso que você falou até sente uma outra... E isso o software não controla. E o software não controla. A execução, né? Tem um ponto que é no mês que a gente bateu nosso maior recorde de vendas da Group Machine, foi o mês que eu enxerguei que todo o time, inclusive gestão, foi o mês que estava todo mundo muito alinhado. Cara, não teve ninguém falando assim, pô, isso aqui é culpa de marketing, isso aqui é culpa de pré-venda, isso aqui é culpa do gestor, isso aqui é culpa não sei o quê. Não, todo mundo que tinha pegava a culpa. Cara, beleza, isso aqui está ruim, vamos começar a treinar em cima disso aqui, o gestor fazendo o papel de gerir, o vendedor fazendo o papel de vender, o papel de qualificar, o Léo ajudando bastante esse papel de cara, como é que eu posso levar oportunidades mais qualificadas? Então, não teve aquele mês de é culpa de quem, mas pelo contrário, todo mundo assumiu a própria culpa quando estava errado, ajustou o que tinha que ajustar para ter performance. Então, é mais um sinal de quando tem uma cultura de alinhamento, o resultado vem. E o treinamento que eu dei também, sobre mudança de mentalidade. O Tiago deu um treinamento que teve um vendedor que todo mundo saiu de sala e ficou uns 30 minutos assim ainda, parado pensando, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Foi tipo Tony Robbins, assim total. O Pedro saiu daqui, foi na concessionária, pegou um renegade zero. 50% do salário pagando parcela do renegade. Agora, vocês conhecem a parábola dos cinco macacos? Não, estou até medo dessa. Não, 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 não. Eu até peguei ela aqui para contar direitinho, porque isso serve muito para o empresário entender a importância da cultura. Porque a cultura é um negócio que, velho, que negócio é esse? Só que eu vou em muitas empresas, principalmente a galera que entra para o High Growth, e é muito comum, você ver pessoas que não estão tão engajadas, pessoas que não estão sonhando junto com a empresa, pessoas que estão ali pelo dinheiro, se aparecer alguém dando 100 reais a mais, ela vai embora e que não vai lutar pela empresa, sabe? A parábola dos cinco macacos é o seguinte, um grupo de cientistas colocou cinco macacos em uma gaiola e no meio uma escada com uma banana no topo. Toda vez que um macaco subia a escada, os cientistas jogavam água fria nos que tentavam subir. Depois de um instante, toda vez que o macaco começava a subir a escada, os outros macacos o puxavam para baixo e batiam nele. Depois de um tempo, nenhum macaco estava tentando subir a escada e não importava o quão grande fosse a vontade de subir. Assim, os cientistas decidiram substituir um dos macacos. A primeira coisa que o novo macaco tentou fazer foi subir a escada e imediatamente os outros puxaram para baixo e bateram nele. Após várias vezes, novos macacos eram substituídos e assim que ele era substituído, normalmente ele tentava subir e tomava uma surra. O segundo macaco foi substituído, o mesmo ocorreu. O primeiro macaco também bateu no novo macaco. O terceiro macaco foi substituído e o mesmo se repetiu. Ele tentou subir as escadas e apanhou, como nos outros casos. E o quarto e o quinto também foram trocados e tentaram subir a escada e como ocorreu com todos, eles apanharam. O que restou do primeiro grupo dos cinco macacos foi apenas a repetição do comportamento, pois todos foram trocados. Após todas as trocas, tentaram subir as escadas para pegar bananas e todos apanhavam sem ter sido encharcado uma única vez por água. Então, aí ele fala assim, cara, a moral da história é o seguinte, se perguntassem para os macacos que nunca foram molhados o que eles estão batendo no macaco que está tentando subir a escada, a resposta seria isso sempre foi feito assim. E ninguém sabe exatamente o porquê que estava subindo. E é muito difícil você criar uma cultura de alta performance. Hoje a gente tem muita coisa que distrai, hoje a gente tem muita cultura do mínimo esforço, a gente tem uma geração nova chegando no mercado de trabalho que se acha vítima de tudo, que todo mundo tem uma responsabilidade e a culpa. E aí tem o vendedor, a máquina de vendas ela tem um ativo que a gente especializa a função e bota a produtividade, mas ela tem um grande passivo que o vendedor que é o lead perfeito, que atende o telefone, que chega cheio de vontade de compra e sem nenhuma objeção. Será que a gente de fato está fazendo melhor pelas pessoas ou estamos criando zona de conforto? Então, olhar para a cultura e pensar qual é a cultura que está sendo produzida na minha empresa? Eu estou criando uma cultura de campeões ou estou criando uma cultura de pessoas acomodadas, mimizentos? E não tem jeito, você não vai conseguir ter uma cultura forte se você não gerar, se você não tirar a galera que não está engajada. E essa hoje é... Eu tenho duas responsabilidades, a primeira é liderar, dar essa visão de onde a gente quer chegar e mostrar qual é a direção e qual é a nossa cultura e também não deixar entrar. Semana passada eu fui fazer uma entrevista, cara, assim, eu estou usando um software de inteligência artificial que transcreve toda a chamada e depois eu jogo para o chat EPT. Aí eu pensei, pô, estou sendo muito exigente e o Léo falava isso para mim toda hora. Pô, não dá, essa galera que está chegando não dá, essa galera que está chegando não dá. Aí eu fui lá e transcrevi e mandei para o Travasso. Eu não vou falar o início, mas vou falar o final. Para quem não sabe, o Travasso trabalha no nosso RH. Olha, era uma vaga de copywriter sênior, copywriter sênior não, de social media sênior. Falta de profundidade nas respostas. Apesar da experiência, apresentou respostas genéricas e superficiais, especialmente ao analisar o conteúdo das redes sociais da empresa. Para um cargo sênior, esse é o candidato demonstra uma capacidade crítica mais aprofundada oferecendo os insights. Insegurança e falta de clareza. Durante a entrevista, teve dificuldade em articular suas ideias com clareza e confirmação. Estava inseguro, pode prejudicar especialmente. Postura e desconexão pouco focada. Em alguns momentos, apresentou uma postura desconexa, que pode indicar problemas com foco e organização. Para uma posição de nível sênior, é esperado um candidato que tenha uma abordagem mais estruturada e objetiva. A falta dessa postura pode comprometer a capacidade de entregar resultado consistente em um âmbito de trabalho dinâmico e exigente. Tipo assim, resumo da história. O cara estava cagando para vir trabalhar na Globo. É verdade, mano. Aí você imagina, se na última etapa do processo seletivo, bate-papo com o CEO, o cara demonstra que está desinteressado. Como é que vai ser quando entrar? Como é que vai ser quando entrar? Porque qualquer coisa nova, você está, namoro novo, você está apaixonado, você quer estar com a pessoa o tempo inteiro e tudo mais. depois do tempo vai desgastando como tudo. Mas se o cara já entra desinteressado, se ele já entra não empolgado, mano, que resultado essa criatura vai entregar aqui dentro? Pelo contrário, ele vai ser um macaco que puxa para baixo sem entender o que está acontecendo. Vai bater em todo mundo. Deu vontade de contratar ele só para aquela empresa que contrata a galera. Mas, acompanhamento e feedback. Após a fase inicial do onboard, como recomenda ser feito o acompanhamento? Porque assim, para mim, onboarding bom é igual prova. O cara entrou, porque assim, tem muita gente que entra e fala assim, ah não, não precisa estudar não, não precisa correr tanto atrás. É só um treinamentozinho. A verdade começa depois. E para mim, nada disso, irmão. Onboarding tem que ser um processo que fica a gente no onboarding e não entra para a operação. Porque se o cara também não está correndo atrás, como é que ele vai ficar? Exatamente. A gente agora contratou dois pré-vendedores. E dois desses pré-vendedores, se fosse um tempo atrás, até a gente onboardar a galera, era um onboarding um pouco mais extenso. Então, era, às vezes, um mês, para poder treinar a pessoa, desenvolver o conhecimento técnico da operação. Hoje, através de uma metodologia de organização, a gente conseguiu diminuir isso. A gente tem ali um onboarding que dura mais ou menos duas semanas. Mas, teve um pré-vendedor específico que entrou junto com o outro e um começou a operacionalizar, ligar, já entra na operação antes desse pré-vendedor número dois. E por quê? Por conta disso. Não adianta eu colocar aquela pessoa para ligar só porque ela precisa ligar. Só porque acabou o período de onboarding. Então, tem uma pessoa que falou assim, ele já está se sentindo mal porque o amigo dele começou a ligar e ele não. Não, não interessa se ele está se sentindo mal ou não. Não interessa que ele precisa se capacitar mais. Então, para mim, tanto em onboarding, tanto em ongoing, que é esse acompanhamento que você tem após esse período inicial de introdução na empresa, eu preciso acompanhar ele de três maneiras. Na maneira como o gestor visualiza aquele colaborador. Então, você como gestor, cara, você acha que ele está colocando em prática tudo o que ele aprendeu? Ele está errando em quê? Ele quebra bem a objeção? Ele deixa o cliente fugir? Ele é um vendedor desafiador? Ou pré-vendedor desafiador? O que está acontecendo com essa figura, com esse profissional? Segunda pessoa que deve avaliar? Os próprios colaboradores. Cara, como é que está sendo a performance desse próprio colaborador aqui internamente? Ele está conseguindo aprender como é que cada um está fazendo? Ou ele está sendo um macaco que puxa para baixo como o Thiago aqui falou? E terceiro, como é que está o conhecimento teórico daquelas pessoas? Então, aqui, além de avaliar o conhecimento técnico, tanto em roleplay, simulações de vendas, isso que significa roleplay, e tanto em analisar a call ou analisar a ligação em si. Mas, a gente também faz a ponta de treinamento teórico. Então, a gente tem um treinamento, muitas vezes, que é dado por algum slide ou um treinamento mais aprofundado na teoria, e após isso, tem ali um formulário, uma prova, que aquela pessoa preenche e tem pontos. E, baseado naqueles pontos, pode puxar a média dele para cima ou para baixo. Baseado naquela nota que eu tenho final, é o que eu vou montar ao plano de avaliamento individual, o PDI. Como eu vou fazer com que aquele profissional, aquele pré-vendedor, aquele vendedor, alcance uma máxima performance. Mas, para isso, eu preciso ter coleta de feedback e transformar isso em um plano de ação. Só o feedback, por si só, sem um plano de ação, vai fazer com que aquele pré-vendedor ou vendedor permaneça no mesmo lugar. O que você complementa, Léo? O que você acha? E também, indo mais para uma visão de métricas, quais são os indicadores que você acha mais importante acompanhar, tanto em pré-vendas quanto em vendas, para saber se o cara realmente está tendo um onboarding eficaz ou não? Hoje, por exemplo, na ponta de pré-vendas, quando a gente olha na visão de dados, a gente tem a taxa de conversão de cada pré-vendedor. Então, a gente sabe se está uma coisa muito fora da média. Um outro ponto importante, além dessa taxa de conversão, olhar também os motivos de perda por pré-vendedor. Se tem um motivo de perda em específico que está acontecendo muitas vezes. Lá atrás, eu já vi que isso já ocorreu na nossa operação. Por exemplo, muito lead ser perdido por não houver contato. É um dos motivos que eu já vi que é muito usado. em alguns casos não houve contato. Era outra questão e o SDR foi lá e deu motivo de perda como não houve contato. A gente teve um SDR que também fazia 120 ligações, só que ele ligava para uma outra dimensão, porque nenhuma ligação completava. Não agendava. E aí é o poder do home office que fazia com que o cara fingisse que trabalhasse. 120 ligações, de manhã ele acabava, de tarde ele podia assistir Netflix, ficar de bobeira, não precisava trabalhar. Então, olhando para essa visão de métricas, de dados, é importante acompanhar o desempenho individual. Primeiro, olhando para a taxa de conversão, como é que está esses resultados dessas atividades que a pessoa está fazendo efetivamente. E, segundo, se tem um motivo de perda ou alguma coisa em específico que está ocorrendo muito com algum SDR. Porque geralmente tem um comportamento médio. Se tem uma coisa destoando muito, pode ser que ele esteja fazendo alguma coisa errada dentro desse processo. Às vezes por desconhecimento, às vezes também por má índole. Pode ter os dois cenários. Olhando para a parte de vendas, também a mesma coisa pode ser analisada. Olhando para a taxa de conversão de vendas, quanto cada vendedor está convertendo. Aí você tem que analisar se você tiver mais de um produto, dividir por produto e ver se tem um motivo de perda que está acontecendo muito. hoje em vendas a gente já tem todo um time estruturado para treinamento, acompanhamento e que inclusive acompanham esses motivos de perda com certa constância para dar os treinamentos. Os treinamentos são baseados nesses gargalos que a gente vem tendo. Olhando para a parte de ferramenta, estrutura, que é uma coisa que a gente começou relativamente nova, como o HubSpot é mais complexo, a gente tem dado treinamento quinzenalmente para o time de vendas sobre novas funções, novas coisas que foram implementadas no HubSpot para facilitar o dia a dia do time de vendas. Então toda vez que a gente cria ou elabora algo novo a gente não simplesmente vai lá e coloca na ferramenta esse vir aí. Não, a gente estrutura, organiza e depois faz um treinamento sobre aquele aspecto para o time de vendas começar a utilizar aquela função, aquela atividade. E aí vai o João que acompanha o time de vendas próximo e acompanha se aquilo realmente está sendo utilizado no dia a dia ou não. E muitas das vezes todas essas funções ou coisas a mais que a gente traz vai virar um relatório, vai virar alguma coisa que a gente vai acompanhar no dia a dia. Então se não tiver alguém utilizando a gente consegue ver pelo próprio relatório. Por exemplo, uma coisa que a gente implementou recentemente, nas reuniões do Demando Infinita a gente automatizou. Hoje tem uma agenda automática lá do próprio HubSpot que distribui as reuniões entre os vendedores. Eu criei um processo junto com o pré-vendas e o time lá de follow-up das reuniões seguintes, dos dias seguintes, que a gente estava vendo que estava tendo muito no show. Então a gente fez algumas coisas para diminuir isso no show. A pessoa não apareceu na reunião. O que a gente fez? Primeiro, no dia anterior, o vendedor ele confirma com todo mundo se as reuniões do dia seguinte estão de pé ou não. Essas mensagens já estão prontas, já são pré-setadas. O time de SDR a gente montou, deixou bonitinho lá para eles. Eles só mandam essa mensagem. Se a pessoa não confirmar ou reprogramar essa reunião, não vai pedir para reprogramar, ela já dá o não de cara, essa reunião não vai acontecer. Como a agenda é automática, e cai constantemente oportunidade, essa agenda já é reposta. Entre um dia e outra agenda já é reposta, já tem outra oportunidade ali alocada. Ou seja, diminuiu ali as perdas de eslótico por causa disso. Um outro motivo é que a gente dificultou esse agendamento automático. A gente teve que dificultar porque a gente viu que tinha muita gente chegando, mas muita gente não aparecia. Isso demonstra interesse. Então o que eu comecei a fazer? Incluir perguntas de avaliação de dor que a pessoa tinha que escrever, prioridade, incluir essas perguntas ali no processo para a pessoa responder. Isso diminuiu um pouco a taxa de agendamento, mas aumentou a taxa de comparecimento. No resumo da história, a gente já tem todo o controle ali de reuniões que estão acontecendo ou não e o vendedor só vai marcando se a reunião aconteceu, se ela não aconteceu, se ela foi reprogramada e isso tudo vai para o nosso dash lá e eu consigo ver quantas reuniões aconteceram semanalmente na área do demanda infinita, por exemplo. Porque uma das coisas que eu acompanhei que estava sendo trazida ali como fator de não venda é a reunião não acontecer. Eu falei, tá, beleza, então vou resolver o problema da reunião não acontecer. E assim a gente resolveu. Só que também dependemos dos vendedores estarem atualizando essas informações de a reunião foi reprogramada, não foi programada, não houve a reunião, não aconteceu ou a reunião aconteceu. Isso tudo tem que ser colocado, setado ali na ferramenta. Quem ficou até o final, Léo, tem um presente? Tem um presente. Qual o presente? Aí só vai saber se fizer o processo. Então tira um print se você está assistindo pelo YouTube, tira um print se você está vendo pelo Spotify também dá um print nessa tela, joga nos teus stories, faz um comentário sobre algo importante que você aprendeu aqui e marca arroba leonardo.alexandre.se arroba lucasgaspar arroba tiago reis com TH tudo junto e arroba growthmachine.br Todo mundo que fizer isso vai receber um presente direto na sua DM. Vambora, é isso aí galera, para cima. Para cima, valeu. Tchau.